Imagina estar em uma festa, vai lá, na boa, voltar pra casa. Quando você chega, tem um touro, um touro desde casa, que eu bitei ela lembra pra você. Ou Maíra Fouco, falar uma coisa pra você. Qualquer animal, qualquer bicho, homem inclusive, acuado, vira o cão. Você já imaginou, Maíra? Você, o corredor, parede de um lado, do outro, e o boi de cara a cara, Maíra? Quero imaginar não, Eduardo. Eu acho que ele ia sair correndo. E você sabe quando o boi tá com raio, Maíra? Qual o sinal? Não. Ele passa o pé assim, vem cá, eu tinha, ele passa o pé assim, pra trás. Aí, Maíra. Onde isso aconteceu, Maíra? Eduardo, isso aconteceu lá em Ribeirão das Neves, no sábado. E a moradora da casa estava numa festa na cidade de Betim, na região metropolitana. Ela conta que recebeu uma ligação dos vizinhos. Eles avisavam que um animal havia caído dentro da casa dela. Assim que chegou em casa, a mulher encontrou o touro branco. Ele teria entrado no quintal do vizinho, que é mais alto, e acabou caindo dentro da casa da mulher. Com a queda, o animal quebrou telhas e uma televisão. Por sorte, não havia ninguém dentro do imóvel. Com a ajuda de vizinhos, a moradora conseguiu colocar o touro pra fora. O dono do animal ainda não foi identificado. O touro acabou se embrenhando no matagal mais próximo ali do imóvel e foi embora, Eduardo.